Vamos ao pacotão do timão com o Cury. Vamos lá, Luiz. A placa está subindo agora para a última alteração aqui. O Watson e o João Pedro. Exatamente, Luiz. Vai lá, Luiz. Prende um pouquinho o Fábio Santos para poder ter o William aqui do lado esquerdo, recompondo, mas tendo velocidade pelo lado direito na saída. O William tirando o controle bem o jogo. O William é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, trabalhando na entrada da grande área. Paulinho de primeira, Juliano não... Fábio ganha, trabalha com o William. Toque de primeira. Renato Augusto revelado pelo Flamengo. O William, Renato Augusto. Sai jogando mal no Horizontino. O William tem a bola dominada. Quinta-feira, sete horas da noite, ao vivo, no Sport TV. O William. Esse é o William. Ex-jogador do Corinthians, do Chelsea, do Arsenal. William. Acabou adiantando, perdendo para o Barco. O passe no meio, erra a saída, é um time lento. Passagem do Romulo na linha de fundo, a bola pega na marcação do Raul. William faz do Santos, presente aqui para o Lucas Mendes. Baiano na dividida com o Renato. 1x0 do Bragantino, gol do Kripo, no finalzinho nos acréscimo, aí foi emprestado. De novo a entrada do Douglas Baggio, dividindo com o William. Renato Augusto. William. Fica com a bola. Fica com a bola, você ouviu a orientação. Barba. Baiano, deu um presente aqui. O Hérton Torrão, jogador com mais velocidade, jogador mais rápido, jogador de lado. O segundo tempo do Corinthians não é bom, não. As modificações não mudaram em nada. Pelo contrário. Perigoso pelo resultado, pela postura do Corinthians. O Corinthians é que diminuiu sobre o sonhar em conquistas e em resultados, porque o... William. Falta do Lucas Mendes, MMA, né? A única portuguesa vai à loucura com esse tipo de lance. Ricardinho. Vamos juntos aqui, tô com o Lédio, tô com o Ricardinho. O Santos. Lembrando, se o jogo terminar com esse placar, o Novo Horizonte 1 terá sido... O Lanterna já é o Lanterna. O segundo tempo do Corinthians não é bom, não. E, pra sequência, é... Mano, quarta-feira, no Allianz Parque, Corinthians e Guarani. Ele deve entrar ou na vaga do Gabriel, ou do Gabriel. 5 milhões e meio de dólares. O Corinthians tem direito a 20... Química. William. Paulo. O mundo. Para a Fiel ficar feliz. Para curtir o segundo gol. Para a Grêmio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.